Olá Youtube, bem vindos ao meu canal, eu sou o Luís e neste vídeo vou conectar todos estes dispositivos ao meu smartphone Android. Portanto, disques externos, sem caixa e vamos aceder e trocar fecheiros, ok? Portanto, este é um disco interno de um computador, portanto estas são as conexões que tem por defeito. Como é que nós vamos ligar a um smartphone? Vamos precisar desta pequena plaquinha que eu retirei de uma caixa de disco externo para poder usar em qualquer disco. Ou seja, isto estava dentro de uma caixa preta daquelas que tem o disco lá dentro e se vocês ligarem um disco desses ao telemóvel ele vai funcionar. Só precisa da conexão certa, ok? Ali tem a ficha USB e tem uma outra entrada que era PE para dar corrente ao disco. O nosso telefone não consegue alimentar este dispositivo, ou seja, o disco rígido precisa de eletrónica, corrente elétrica para rodar e para alimentar todas estas peças que vocês estão ali a ver na placa eletrónica que tem na parte inferior. Portanto, eu depois já vou explicar de qual é aquela plaquinha de onde é que tirei, já vou mostrar aí um exemplo porque eu desmanchei vários discos que tinha aqui em casa. E portanto, para acedermos aos ficheiros que estão dentro do disco pelo nosso telemóvel, só temos que ligar a ficha. Atenção, esta é a parte importante, tem que ser USB-C, se o vosso telefone for USB-C, se já for um telefone recente quase certeza que já é USB-C. Se não for USB-C, provavelmente é micro USB, portanto vão precisar de um cabo compatível. Portanto, isto é a fonte de alimentação de um disco externo, que agora eu vou ligar aqui. E quando ligar ali à corrente vai acender uma lâmpada, um ledzinho azul, quer dizer que ele vai estar ligado. Portanto, isto é o que nós não vemos para os discos externos, quando estão dentro da caixa nós não vemos esta parte, está tudo lá dentro. Portanto, a única coisa é que isto não tem a caixa, mas é precisamente um disco igual. Portanto, eu vou ligar e cada vez que isto detecta que está ligado por USB a algum dispositivo, ele vai ligar ali automático aquela luz azul, quer dizer que está ligado. O meu telefone automaticamente tem aqui uma aplicação que se chama File Commander, que automaticamente ele detectou, mas eu vou usar mesmo a que vem com o meu telefone, ele diz aqui Explore Seagate, está ali, Explore Seagate USB Drive. E estes são os fecheiros que eu gravei lá para dentro, são só fecheiros de vídeo, para poder fazer aqui este vídeo para vocês, ok? Atenção que os discos para serem lidos por um telemóvel Android têm que estar em FAT, porque se estiverem NTSF, não lê. Se estiverem formatados para Macintosh, seja MacOS, Journalist ou APFS, também não lê. Portanto, ExFAT é o que vai ler, ok? A partir daqui vocês conseguem aceder, ligando desta forma ao vosso smartphone, vão aceder às pastas tal e qual como se fosse o cartão interno do vosso telemóvel. E conseguem aceder aos fecheiros, reproduzir, mudar o nome, copiar, inclusivamente copiarem fecheiros do vosso smartphone para estes discos. Para que é que isto é bom? Se vocês tiverem, depois mais à frente já vou mostrar, um FALID STATE DRIVE externo. Imaginem que vão de férias para algum lado e têm medo que o vosso cartão interno do telemóvel ou a vossa memória interna do telefone vai encher com todos os vídeos que vocês vão fazer numa viagem que vão fazer para fora. Então vocês levam esse disco, esse SOLID STATE DRIVE portátil e ao fim do dia ou durante o dia, quando já não têm espaço no telefone ou simplesmente porque querem fazer um backup, ligam e fazem a passagem desses ditos vídeos para o disco e assim já os podem apagar do telemóvel sem o risco de os perder, ok? Como viram, eu estava a tocar aqui um vídeo 4K, uma trosca, diretamente deste disco externo e estava a funcionar espetáculo. Este é um vídeo que eu também já fiz, foi neste vídeo que eu expliquei, portanto eu abri as caixas destes discos externos para tirar os discos lá de dentro porque eu estive a fazer um NAS. O NAS é um computador, portanto, são discos de rede, Network Attached Storage, é um computador que eu construí só para servir de disco de rede cá em casa, portanto eu meti estes discos todos lá dentro. E por esse motivo abri as caixas, porque os discos comprados assim como externos são mais baratos do que comprarmos só o disco. Ok, portanto eu vou tirar agora este, é Jetting, Seagate USB Drive, já o posso desligar, e agora vamos ligar outro diferente. Não se esqueçam, se tiverem gostado do vídeo, deixarem o vosso like, fazer com que o YouTube recomende os meus vídeos a mais pessoas, eu agradeço, ok? Obrigado. Vamos continuar, portanto, acabámos de testar um de 3.5 polegadas, vamos agora para um de 2.5 polegadas, a conexão é exatamente a mesma, embora esta placa eu tenha tirado de uma caixa dos dois grandes. Isto, esta ferramenta é ótima, até para ligar um Solid State Drive, um SSD, se vocês, por acaso, têm um computador antigo, e antes de instalarem o SSD novo, vocês quiserem clonar o vosso sistema operativo, põem ali o Solid State Drive, ligam diretamente ao computador, com o software próprio, vocês vão clonar o vosso sistema operativo, e depois é só, então, abrir o computador e trocar os discos, e vai ficar a funcionar espetáculo. Acho que também tenho aí um vídeo com como clonar o Windows 10, também funciona para o 11, obviamente. Portanto, aqui ele diz, Unsupported Seagate USB Drive, mas ele detectou, o que é que acontece? Este disco externo eu tenho formatado para Mac, era o que eu dizia há bocado, portanto, se o disco tiver formatado a algum sistema diferente de FAT, ele não vai ler, ok? Também vai funcionar, se vocês tiverem uma caixinha destas, como estão a ver, esta comprei do AliExpress, baratinha, achei que ficava porreiro, assim, a ver se o disco lá dentro. Portanto, só vão precisar que o cabo, na outra ponta, tenha a ligação USB-C. Também mandei vir do AliExpress este cabo, porque não tinha, e dá-me de jeito, ok? E, portanto, eu pensava que o telefone não teria corrente suficiente para fazer rodar este disco, mas tem, pelo menos o meu telefone tem, não sei se todos terão. E, portanto, ele detecta o disco, e pergunta-me se eu quero formatar. Obviamente, eu não vou formatar, porque este é um disco que eu tenho de backups, e, portanto, se eu formatar, vou perder tudo o que lá tem, ok? Por fim, tenho aqui um Solid State Drive de 1TB, isto é que é muito bom, porque, era o que eu dizia, podemos levar nas férias, para qualquer lado, onde sabemos que vão fazer muitos vídeos, e que, certamente, o nosso telefone não vai ter capacidade para guardar todos os vídeos, mas não os queremos perder, nem estar a apagar os antigos, portanto, utilizando este método, nós podemos levar, connosco, ir no bolso, numa mala, ou estar na casa, onde estamos de férias, e, ao fim do dia, passar todos os vídeos para lá, e apagá-los no telefone. Estão a ver? Apareceu-me aqui, explorar, eu tenho, então, ali, três partições naquele SSD, tenho o Linux, tenho o Mac OS Ventura, e tenho uma para dados, formatada em FAT, eu também tenho um vídeo sobre aquele Solid State Drive de 1TB, comprei a caixa, comprei o Solid State Drive à parte, e foi um projeto engraçado de fazer, portanto, como estão a ver, eu estou a tocar, a reproduzir vídeos que estão no Solid State Drive, e funciona muito bem, mesmo, muito bem, portanto, este, este, este aqui, foi, foi gravado com a minha câmera de vídeo, 4K, e, pá, e funciona, muito bem, a velocidade, vocês estão a ver, o vídeo toca perfeitamente, não acai engasgos, funciona, espetáculo, portanto, é muito rápido, a copiar, fecheiros de um lado para o outro, eu aqui não copiei, porque não queria estar a encher, podia ter feito, mas não me vi fecheiros de um lado para o outro, mas, posso-vos garantir que funciona, ok, portanto, isto são as pastas, então, ali na partição de dados, que eu tenho, no USB Storage, portanto, é o que está ali ligado, como viram, também tinha ali o SD, que é o cartão que está dentro do meu telefone, vou, mais uma vez, fazer aqui, Explore, e vamos aqui, só para vos mostrar, se eu vier aqui em baixo, aqui mais abaixo, não estava a fazer, a mostrar a parte de baixo do telefone, eu seleciono o fecheiro, vou aqui onde diz Move, e depois ele vai-me dar todas as opções, para onde eu posso mover o fecheiro, ou copiar, ou o que quer que seja, eu vou escolher o SD Card, que é o cartão interno do meu telefone, escolheria agora aqui uma pasta, depois era só carregar ali no paste, e funcionava 5 estrelas, mesmo, mesmo fixe, portanto, muito perreiro, vou, por último, ligar uma pen, uma simples pen, só que atenção, uma pen, normalmente as pens são estas, isto tem USB 3.0, e isto não entra direto ali no telefone, portanto, se eu quiser ler, imaginem, vou de férias, tenho uma máquina fotográfica, e não tenho Wi-Fi na máquina fotográfica, eu quero passar as fotografias para o meu telefone, e os vídeos para poder editá-los no CapCut, ou direto no telefone, ou quero pôr no Instagram, ou no Facebook, ou onde quer que seja, e não tinha como ligar a máquina ao telefone, não levei computador, portanto, esta é a minha única opção, como é que eu vou fazer? Ou compram uma pen já com USB-C, para poderem ligar diretamente ao telefone, ou então podem ter um hub como este, este por acaso tem um Solid State Drive lá dentro, não precisa de ter, e quando ligo aqui, ele vai detectar, eu vou detectar ali, a minha pen, com o meu cartão da minha máquina Panasonic, aqui estão as pastas, onde estão os vídeos, que eu fiz, imaginemos que eu queria editar, ou fazer upload, de um destes vídeos, para alguma rede social, e era tão simples quanto isto, pronto, eu já estou aqui a aceder aos vídeos, é só escolher o que é que lhes quero fazer, inclusivamente fotos em RAW, portanto, tenho aqui fotos e vídeos, e é muito simples, mesmo, 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 muito simples, ok? Esta é uma excelente solução, portanto, esta caixa de Solid State Drive, de SSD, ainda é melhor que a outra, porque esta como tem, faz de hub, tem ali, aquelas conexões, eu posso ligar lá, NPNs, etc, e isto funciona também, muito bem, com o Amazon Fire Stick, que não tem, ligações, mas tem lá a entrada USB-C, ligamos lá este, este, este hub, e como ele tem ali, uma das opções, é para ligar um transformador de corrente, portanto, eu consigo depois, ter um Solid State Drive, ligado ao stick da Amazon, por exemplo, e ter ali, uma biblioteca de músicas, de filmes, de fotografias, um monte de coisas, ok? Portanto, vou tirar aqui, a pen, pessoal, não se esqueçam, se este vídeo foi interessante, deixarem o vosso like, se ainda não conhecia um canal, pensem em subscrever, eu faço vídeos sobre, gadgets, sistemas informáticos, coisas assim, desse género, apanho-vos, num próximo vídeo, fui!